Fala galera, aqui é Crocodilo da Crocodilo Games, estamos aqui mais nesse vídeo sensacional, mais um vídeozinho sensacional, um vídeozinho agora, um desafio pessoal. Desafiando o Crocodilo na Xbox Live, edição especialíssima para meus amigos. Agora é um desafio entre Corinthians e São Paulo, dois desafiantes corintianos contra eu, São Paulino, amigo. Vamos ver no que vai dar devido ao pessoal falando, nossa Crocodilo, também você está com um time super sensacional, ultra mega power, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Thiago Silva e muito mais, Kaká, Ózio, está muito forte, eu quero ver você desafiar eles com outro time, resolvi fazer um time B aqui, só com jogadores meia boca aqui, jogadores bons, mas meia boca não estão super, ultra power, mega plus, ultra mais, mais bons, esses jogadores são bons, mas não são ultra mais, mais. Esses jogadores são comuns entre, todo mundo pode comprar, são jogadores baratos, todo mundo pode, são jogadores acessíveis, todo mundo pode conseguir esses jogadores. E eu vou para cima dos corintianos com tudo aqui, amigo. Vejam aí os times entrando em campo, sensacional, amigo. Olha lá, o corintiano vai começar a partida, o Victor Ribeiro, amigo, Victor Ribeiro, sai jogando aqui no comecinho do jogo, vai ser um grande clássico, amigo, grande clássico. E lá vem o Crocodilo de novo, olha lá, Crocodilo, grande bola, o Nenê, Nenê, tocou para Pato, Pato, grande bola, tocou para Nymar, Nymar, grande passe para Nenê, Nenê, trouxe para dentro, que lindo drible. Oh, o do Crocodilo, Nenê, que lindo lance do Nenê, tirou, grande batida, e lá vem de novo o Crocodilo, Robinho, trouxe para dentro, que fim, está lindo, deixou o goleiro, está lá, bateu, está lá. Oh, o do Crocodilo de novo, amigo. 2x0, olha o drible que o Robinho deu no Lúcio, deixou ele perdido, bateu na saída, o goleiro não teve chance. E lá vem o Crocodilo de novo, grande lance, tentou tocar para o Alexandre de Pato, não conseguiu, roubou a bola, tocou lindo o lance, lá vem Nymar, esse é místico, tocou Pato lá na frente para o Nymar de novo, Nymar na bola, cruza Nymar, cruza, lá vem Pato, quase o goleiro defendeu, saiu jogando, que cagada ali que o goleiro fez, amigo lá, e soltou a bola no pé do Pato, aí o Crocodilo não perdoa, é do Crocodilo, e foi, 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 foi ele, Nymar, e lá vem o Vitor Ribeiro, tentando descontar, 3 a 0, Crocodilo, e lá vem o Vitor Ribeiro, dá uma ciscada para cá, ciscada para lá, tocou no meio, é o Lucas, Lucas na bola, cruzou, Nymar de cabeça, gol dos caras, gol dos caras, e tenta sair o Crocodilo, tenta dar um dib, 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 para cá, dib, para lá, e Nymar, grande lançamento para o Alexandre de Pato, Alexandre de Pato vai carregando a bola, já entrou na área, vai pintar o gol, vai pintar o gol, tocou o Ramírez, Ramírez, o craque da camisa 7 mete para dentro, olha o passe do Alexandre de Pato, amigo, o Ramírez pegou de canhota, mandou no ângulo, aí vem Nymar, robou Dedé, Dedé tocou no meio, quando ergue o braço, amigo, vem ser Crocodilo, o primeiro desafio contra o primeiro corintiano aqui da noite, corintiano aqui, quero agradecer aí, era o Ribeiro, Ribeiro, grande, aí vamos para outro clássico, Triunfo FC, outro corintiano, amigo, agora todo mundo uniformizado devidamente, o cara com o uniforme do Corinthians, eu com o uniforme do São Paulo, e lá vem Pedrinho 14, Pedrinho 14, habilidoso, ele jogava muito, deu o drible para dentro, tocou, olha o Nymar passando, era o Nymar, bateu, gol dos caras, gol dos caras, gol do Nymar, Nymar, e lá vem Crocodilo, o Crocodilo não tocou, o Wellington ganhou na dividida, ganhou do Alex, empurrou o Rafinha, vai o Wellington, bateu, tá lá, gol do Crocodilo, fazendo um a um, e lá vem Crocodilo, de novo, grande lance, olha o Nymar deu uma tropicada, outra ganhou outra tropicada, tocou, o Wellington, driblou o zagueiro, bateu, o Wellington para o Crocodilo, fazendo dois a um, uma virada mística, mística, o Wellington, o Wellington, faz dois a um, Crocodilo na frente, aqui no desafio, Corinthians e São Paulo, amigo, e lá vem de novo, lá vem de novo o Wellington, que lance, olha como ganhou na velocidade o Nymar, arrancou bonito, pôs na frente, trocou, tocou, pula do Wellington, vai fazer mais um, o Wellington faz o terceiro, é o hard trick do Wellington, amigo, uma virada linda, olha lá, o Nymar partiu, ganhou na velocidade fácil, tocou pro lado, o Wellington chegou e só correu pro abraço, ergue o braço, vence, Crocodilo, Crocodilo, vence mais uma aqui, se você gostou desse vídeo, amigo, dê um like, se você gostou, dê um favorito, ou e adicione esse vídeo aos seus favoritos, porque você vai ajudar muito na divulgação, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse desafio, Crocodilo na Xbox Live São Paulo e Corinthians, amigo, se você é corintiano, não leve a mal, é só uma brincadeira aqui, é pra gente fazer amizade, não pra criar uma rivalidade entre clubes, foi uma coincidência, catamos dois corintianos no mesmo dia e foi muito legal, pessoal, os caras estão reclamando que eu deixo o videozinho um pouco mais longo com a imagem estática parada, o que acontece, como eu ainda não tenho muitos inscritos, ainda não tenho muitas regalias com o YouTube, eu não consigo deixar o tumbe, o único jeito de deixar o tumbe, o tumbe que eu falo, pessoal, é o thumb, que é deixar a imagenzinha do vídeo com a imagem que eu quiser na propaganda, então, pessoal, é o único jeito que eu consigo é deixar o vídeo grande e aí eu consigo escolher a imagenzinha pra ficar ali a amostra pra vocês, espero que vocês tenham gostado, eu mudei de time aí, perceba que eu tô com um time meia boca ali, não tão forte e mesmo assim tô conseguindo jogar e desafiar a vocês, pessoal, não esqueçam, quiser jogar contra o crocodilo é só adicionar a gente na live que a gente faz os clássicos, um abraço pra vocês e até a próxima, fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!